Eu literalmente não tenho sorte no arsenal do CS2, já gastei mais de 500 estrelas do passe de batalha e não dropei nada de bom. Então hoje naquela eterna batalha que a gente faz, né, uma comparação que não tem como não fazer entre a Valve e o K-Drop, vamos ver se aqui talvez eu tenha um pouco de sorte na minha vida. A última vez que eu vim aqui eu repei, mas dessa vez eu decidi que eu vou gastar esses 1.500 reais que eu tenho sobrando aqui na minha conta, abrindo uma vez cada caixa desse evento que tá rolando aqui, que é o evento da Zombieland. Caixas de 10 até 1.400 reais. Opa, pera, 10 não, caixas de graça, tem caixas gratuitas, isso aqui eu quero ver como é que tá funcionando. E bom, basicamente você pode abrir caixas gratuitas aqui no K-Drop, até 12 caixas de acordo com o nível que você tiver, então aproveite enquanto esse evento aqui está durando. Tava bem curioso pra saber o que pode vir na caixa level 12. Será que vem faca? M4, eu aceito. Depois eu vou abrir as outras caixas, 15. Vamos lá, me desejem sorte. Espero que aqui pelo menos eu consiga dropar alguma coisa boa, porque na Valve não tá rolando. Vou começar com essa caixa de 10 reais, caixa Ralph. Algo a se pensar e que eu sempre recomendo vocês, cuidado tanto com a Valve quanto com o K-Drop. Loot Case, que é a abertura de caixa, sempre vai ter um risco e você sempre pode ir embora perdendo. Sempre vai ter a chance de você lucrar, ganhar skins e sempre vai ter a chance de você perder e ir embora com menos do que você tinha ou até zerado. Então, sempre aposte com responsabilidade e simplesmente não deposite mais do que você não pode perder. Dito isso, vou abrir a primeira caixinha aqui de 10 reais. Uh, tem a Glock nova, cara. Eu não tinha percebido aqui. Ah, essa daqui é a Glockzinha nova. Caraca, eu queria pegar ela. A princípio eu vou dar uma chance para cada caixa. É só a primeira caixa aqui que eu vou dar uma chance dupla, porque, né, eu queria ver se vem essa Glockzinha aí pra mim, mas não veio. Pra quem não tá ligado, aquela Glockzinha é uma das skins Covert da nova caixa Gallery. Que drop sendo bem rápido, já trazendo as skins novas aí pras caixas novas. Vamos pra essa caixa de Vintão, a caixa Bio. Descendo aqui, essa pode dropar a M4-1S Vaporwave. Eu queria muito essa skin. Essa Vaporwave promete, cara. Eu ainda não consegui chegar nem perto de uma dessas, só em servidor de inspect mesmo. Vamos lá, essa caixinha aqui eu vou ter que abrir umas duas vezes, no mínimo. Não dá pra abrir só uma, velho. Bora, bora, bora. Será que vai dar profit essa P90? Não. A segunda vez eu vou abrir duas vezes essa caixa, cara. Essa M4-1S, eu quero. Hum, cara, eu vi uma do Albenetas diferentinha ali. Bonita. Flora Carnívora. Essa próxima caixa de R$41 aqui do Colt. Nossa, pode dropar a CAB The Monster. Cara, é uma chance muito baixa, não vou negar. Mas a gente vai tentar mesmo assim, né? R$41, vem que vem, vem em mim. Skin mais cara do passe de batalha pode vir dentro dessa caixinha. Eu aceito essa Alphipop, vai, vem pra mim. R$18, tá justo. Tá muito melhor do que na Valve, que ia vir uma skin de R$2. Agora a caixa da Sali. 61 pila aqui. Já tem que vir umas coisas um pouco mais interessantes. M4-1S fade. 0,1% de chance. Essa daqui me dá vontade de abrir várias e várias e várias e várias e várias vezes. Mas se não vem dentro do arsenal, gastando 200 estrelas, não sei se vai vir aqui tão fácil pra mim não, porque eu sou azarado. Essa aqui eu vou tentar mais uma vez, né? A chance pra ganhar M4-1S fade tá boa até, não vou mentir. Passou uma ali. Nada de M4 pra mim hoje, mas essa Mac Neon Rider. 38 pila, tá bom, tá bom, tá bom. Mas foi preju. Agora a caixa de 128 do Ethan. O que eles têm aqui pra gente? A Alpsemic. Hum, agora a gente tem a Cabe de Monster junto com a Vaporwave. Ainda não tem a Alpsemic. R$128. Ai, essa daqui fica mais salgada. Vem uma skinzinha boa pra mim, vai. Vamos começar a dropar algo decente nessas caixas mais caras ou não? Ah, eu queria tanto aquela Player Two. R$123. Caraca, pagou. Beleza, beleza. Perder só 5 tá bom, né? O que não pode é perder um monte. Agora a caixa de R$300 do Cris. É aqui que ou a gente ripa ou a gente lucra bastante. Aparentemente não tem nenhuma skin 9. Então fiquem nas caixas mais baratas, crianças. Não percam dinheiro nessas caixas mais caras aqui. Deixa que eu perco pra vocês. R$13,00, vai. Ah, eu já tô tão acostumado a perder dinheiro com as estrelas dos passos de batalhas que eu já tô mais tranquilo. E ó, o skin cover. Tinha uma MAC da Stalker, mas ela só vale R$69,00, cara. Agora eu preciso de sorte nessa caixa de quinhentão. Se não, eu posso ripar toda a minha grana e aí deu mal, velho. Aqui a gente tem novamente a M4, a 1S Fade e a M4, a 1S Vaporwave, cara. E facas legais. Doppler fez E3, fez E2 e fez E1. Aquela M9 ali tá maravilhosa, cara. Vamos lá, agora eu preciso de sorte mais do que nunca nessa caixa de R$513,00. Em 3, 2, 1. Vamos lá que drop você sempre é melhor do que a Valve pra mim. Bora! Dropzinho bom. Opa, opa. Levo 76. M9. Acaça. Bowie. Bowie. Aca. 248. Mas não dá o preço da caixa, cara. Bom, eu hippei no preço da caixa e esse evento vai ficar disponível por uma semana. Eu gostei bastante dessas caixas, principalmente as mais baratas. E eu quero voltar pra fazer batalhas nelas. Ou possivelmente abrir essas caixas novamente. Focando nessas aqui, ó. Que dá pra abrir uma grande quantidade sem gastar tanta grana. Tentando pegar uma skinzinha nova. Agora vamos pra caixa Leon. De R$872,00. Eu posso simplesmente hippar aqui. A gente não vai nem ter chance de testar a NED. Ou eu posso me dar muito bem. E aí eu vou ter que vender e abrir a última. Mas eu aposto na primeira opção. Eu tenho quase certeza que eu vou hippar. E vai ter que ficar pro próximo vídeo a caixa mais cara. Aí você vai ter que voltar aqui no canal daqui a uns dias pra conferir. Olha só que beleza. Aqui a gente pode dropar muita faca bonita. E essa caixa aqui me deu vontade de ativar esse modozinho maluco aqui do Keydrop. Que o preço da caixa vai lá pro Beleléu. Mas a chance pra pegar os itens é igual. Pô, olha o tanto de item bom, velho. Caraca, deu vontade, hein. Posso fazer isso da próxima vez. Vou precisar fazer um depósito aqui de uns R$2.000. Mas de volta pro modo normal. Aqui a gente quer pegar uma Doppler, velho. Qualquer uma dessas Dopplers a partir de R$2.000, tá bom pra caramba. Tem também a nova AWP Cracow. Vamos lá, galera. Agora eu preciso de mais sorte do que nunca. Tô tenso. Caixa de R$872. Tá na tela em 3, 2, 1. Vem um drop de R$2.000 aí pra mim. Por favor. Tá lá. Facas, facas, facas. Não, mano. Escorregou da minha mão o tanto de faca que tinha ali, cara. Nossa, velho. Não acredito. Eu vou ter que jogar esse skin aqui no Upgrader. Olha, particularmente, caixas bem caras assim. Eu gosto de jogar lá no final de uma batalha. Vocês me conhecem. E essa daqui tinha vários itens bons, cara. Podia dropar Doppler. Talon Ruby. Meu Deus, que caixa maravilhosa. E eu vou abrir essa caixa daqui a alguns dias. Então, volte aqui pra você conferir. Tem um ar de lotos nessa caixa. Caramba, velho. Eu vou querer abrir essa caixa várias vezes. Vamos ter que fazer um depósito de R$10.000 aqui. Eu fiquei com muita vontade de abrir essa caixa. Eu posso tentar algo louco. Preciso de R$1.440,00. Ou seja, se eu pegar essas duas skins que eu tenho aqui. E a gente procurar alguma coisa de R$1.440,00. A gente vai ter uma chance de 23%. Dá pra melhorar essa chance. Eu vou abrir mais cinco vezes essa caixa. E vou tacar todas as nossas skins ali no Upgrader também. Vamos lá. Vem alguma coisinha boa pra mim. Por favor, mano. Nada muito bom, eu acho. Agora eu vou literalmente colocar todas as skins que eu tenho aqui. E tentar pegar aquela faca. E vamos nessa, cara. 28,9% de chance. Tá na tela em 3, 2, 1. Tudo ou nada pra esse Upgradezinho aqui. E eu acho que vai dar porra. Ripamos. Só o que me sobrou são moedas douradas pra abrir as caixas grátis aqui. Mas eu vou voltar mais forte no próximo vídeo. Eu espero não ripar. E a gente vai recuperar tudo em mais um pouco. Te vejo na próxima. Tamo junto. Falou.